A Indonésia busca um submarino com 53 pessoas a bordo que fazia exercícios militares na costa de Bali nesta quarta-feira. O KRI Nangala 402 de construção alemã foi programado para fazer exercícios de torpedo quando pediu permissão para submergir e o contato com a embarcação foi perdido. Um helicóptero detectou um derramamento de óleo em águas onde o submarino estaria. A Marinha despachou vários navios de guerra ao longo da costa norte da ilha turística para tentar localizar a embarcação. A Força Armada enviou um sinal internacional de socorro que vários países responderam e estão prontos para ajudar, incluindo Singapura, Austrália e Índia. Acredita-se que a embarcação possa estar a cerca de 700 metros de profundidade. O submarino de 1.300 toneladas foi construído em 1978, de acordo com o site do governo. A Força Armada en Daniela